A PELO Mas deixai-me poetar em nome dos que não sonham, dos que causam desespero em percursos cotidianos, dos que cruzam confluências com parabrisas de tédio, dos fugitivos nos bares, dos vencidos que se amam, dos inocentes que esperam. Mas deixai-me poetar neste esvair sem sentido, com palavras indomadas ou com vocábulos mansos, que eu cante a vida que passa e os destinos sem destino, que eu cubra de redondilhas as damas da madrugada e meus versos sejam potros onde as crianças galopem, lona de circo estelante vestindo a fome do mundo, valsa brisa em realejo na esquina dos desencontros. Sei da lógica das máquinas, das avenidas neuróticas, do roubo das alvoradas e dos anjos que se matam. Sou feito de tudo e nada. Mas deixai-me poetar.